Olha, e com a proximidade do Natal, muitos empreendedores aproveitam para fazer produtos personalizados. E a empreendedora, que é a minha xará, Vanessa Santana, está à frente do ateliê Love Cakes. Criou um catálogo, gente, especial de biscoitos natalinos. Hoje ela vem mostrar o seu trabalho e falar como que é empreender nessa época de festa. Seja bem-vinda, xará! Tudo bem, Vanessa? Bom, prazer enorme estar aqui com vocês, passando um pouquinho desse clima natalino para todos, né? Quantos anos na confeitaria, Vanessa? Já vamos para quase 10 anos, quase 10 anos de confeitaria. E como que é? Natal tem todo ano e sempre tem que ter uma inovação, né? Como que é trabalhar essa criatividade para trazer produtos novos? Menina, eu vou te falar, é um desafio, todo ano é um desafio se inovar, porque sempre é a mesma coisa. O Papai Noel, o Presépio, então a gente vai buscando ideias criativas, tanto dos nossos colegas brasileiros, como também de fora, para que a gente consiga surgir com produtos novos todo ano. E o que você trouxe de novidade para esse ano? Bom, esse ano a gente trouxe uma super novidade, que é o nosso porta guardanapos de biscoito. Gente, é de comer, viu? Então, para quem gosta da mesa posta, o porta guardanapos, ele é perfeito e ele ficou irresistível. E também as esferinhas com os cookies decorados dentro dela para pendurar na árvore. É uma maneira das crianças se divertirem decorando a árvore e também fazer a diferença com os colaboradores, para empresas, uma maneira de mimar as pessoas de um jeito simples. Gente, e olha a delicadeza. Tem aqui, tem o Papai Noel, tem o presentinho, tem o presentinho, prontinho, temos também... O ginger, que é um bonequinho que é muito engraçado, uma curiosidade. Muitas pessoas vão fazer as encomendas e ficam, ah, aquele bonequinho do filme do Shrek... Como que esse bonequinho chama? Gente, chama gingerbread. Na verdade, é um nome de biscoito de gengibre que as pessoas se confundem e que é um personagem tão importante quanto o Papai Noel nessa época do Natal. Ah, e olha, agora você trouxe para a gente um biscoito... Sim. ...para decorar aqui para a gente. Sim, eu trouxe para vocês. Que é, inclusive, o cartão. Cadê o cartãozinho? Deixa eu mostrar ali. Aqui, o cartão de Natal. Ah, que gente, ó. Que é outra super novidade. Me conta desse cartão. Esse Cook Card foi um sucesso agora no Dia dos Professores, que a gente desenvolveu uma maneira dos alunos presentearem aos professores com um cartão que fosse comestível, com um biscoito. Muito criativo. E aí a gente resolveu adaptar para o Natal e é um dos nossos produtos que tem maior saída. Não, e você dá o seu cartão de Natal e já vem com essa belice aqui dentro. Já vem com o biscoito. E aí você pode decorar o seu biscoito. Sim, eu trouxe um biscoito hoje para a gente decorar, que é o ginger, que está no cartão. E a gente vai fazer ele com a glaçagem. O glacê real, além da pasta, a gente trabalha com o glacê também, que é uma maneira deliciosa de deixar o biscoito mais crocante e arrasar, né? Na ceia de Natal, além de ser super delicioso. Qual que é a base do glacê? Para quem não conhece a confeitaria... O glacê real é basicamente a açúcar e a clara em neve. Só que hoje em dia no mercado existem várias misturas que já vêm preparadas, que você compra ali um quilo e você faz muitos biscoitos. Porque o biscoito, para quem quer começar a empreender, gente, invistam em biscoitos. É a maneira mais prática de você ter lucro e rentabilidade. Olha a dica da empreendedora. Sim, nessa época ou em outras, Páscoa, o biscoito está sendo cada dia mais fidelizado aqui em Goiânia. A procura está muito alta. E até o prazo de validade dele, ele é maior, não é que em alguns outros produtos? No caso dessa massa em específico, que aqui é o nosso carro-chefe, ela dura até 40 dias. Mas existem no mercado hoje massas que duram até 90 dias prontas. Então, uma vez que o biscoito é feito e é embalado naquela máquina seladora, que é para não entrar ar, o segredo do biscoito é não entrar ar. Não entrou ar, ele vai ficar aqui, permanecer perfeito. Já que a base é só açúcar, manteiga e a farinha. Ok. Vamos então mostrar para o pessoal como que faz essa decoração. Aqui eu já tenho o biscoito já assado, que a gente já trouxe, deixou prontinho. Essa bailarina aqui são para as cookiers, que ela é própria para o biscoito. E a gente tem os pontos de glacê que eu costumo utilizar. O glacê, você tem três pontos para ele. Um ponto mais firme, que é o ponto de bico, um ponto de contorno e um ponto fluido. Então, aqui a gente já deixou tudo preparado. Depois, se vocês quiserem saber mais, a gente pode programar um dia para bater o biscoito. Esses saquinhos são aqueles saquinhos que você compra em casa de embalagem normal mesmo. E a gente vai contornar esse biscoito, criando uma barreira, para que o glacê mais mole não saia para fora. Esse glacê, então, é um pouco mais firme para realmente segurar aquele que vem por dentro. Esse aqui é o ponto de contorno. Ah, olha só. Então, eu vou contornar o biscoito. Gente, isso aqui é uma coisa perfeita para poder fazer com as crianças no dia de Natal. Ah, imagina. Que delícia que não é. Faz ali aquele momento de memória, né? Criar memórias com as crianças, com a família. Olha, e eu vou te confessar uma coisa. Os meus vivem pedindo para fazer biscoito de Natal. É uma delícia. Eu nunca fiz ainda o biscoito de Natal. Esse ano vai ter que sair, gente. Pois faz, eles amam, porque os cortadores são divertidos, são formatos divertidos. Tem muitas coisas no mercado, né? Contornei o meu biscoito, eu já vou cortar aqui o de ponto fluido e já vou preencher essa parte todinha. Você observa que ele é bem líquido. Ah, dá para ver. Então, aqui eu já vou preenchendo. E aí você vai preenchendo e depois tem que fazer algum tipo de acabamento? Tá. Aqui, depois que eu preencho ele, essa eu acho que costuma ser a parte mais chatinha e esperar secar. Porque você quer terminar logo de uma vez, né? Para facilitar para quem está em casa, eu geralmente uso um palito de churrasco que todo mundo tem, um palito de dente para poder usar ele aqui para ir juntando, espalhando. Porque se eu colocar demais, como o glacê está fluido, ele vai espalhar e vai sair pelas laterais, correto? Então, o ideal é que você vá fazendo esse processo bem devagarzinho para que dê tudo certo. Olha, e dá para ver, gente, que além de bonito, está ficando apetitoso esse biscoito, né? Com certeza. E aí o processo que, em relação à finalização, é a secagem. Feito esse passo, para quem não tem em casa um forno elétrico, é mais complicado. O ideal é que você coloque o biscoito, depois de decorado, no forno em 50 graus, que é aquele mais brando e deixe, de preferência, a porta entre aberta. Não é para ele assar, ele tem que secar. Então, assim, a durabilidade do biscoito vai depender da secagem correta do biscoito. Hoje em dia, eu seco os meus biscoitos com uma máquina desidratadora, que faz aquelas frutas desidratadas, porque a secagem é mais rápida. É, e quem não tem em casa, usa o bolo e o forno elétrico, né? Isso, é igual o suspiro. O processo de secagem do biscoito é o mesmo de quem faz suspiro, que é a clara batida em neve, você coloca ali no forno e deixa secar. Aqui, ó, você observa que por ele estar fluido, ele já se espalhou. Se houver alguma bolha, é só a pessoa dar uma batidinha aqui embaixo, que ele vai terminar de espalhar. Tá? Esse aqui a gente separa. Eu já tenho aqui um sequinho. Olha só, esse já passou pelo processo. Já passou pelo processo de secagem. E agora, a gente vai fazer o restante da decoração. Aqui eu tenho... Vamos lá, porque senão não dá tempo de a gente mostrar até o final do programa. Eu acredito que todo mundo em casa tá querendo ver. Já vamos finalizar esse biscoito. Gente, a gente vê, tem ideias, né? Porque você vendo aqui, ó, você vai tendo ideias pra poder fazer aí na sua casa, ganhar uma renda extra e também pensando no empreendedorismo, porque começa assim, né, Vanessa? É, começa fazendo em casa, pras crianças e tudo. Com o glacê vermelho e verde, eu vou fazer o botãozinho aqui da roupinha. Ai, que bonitinho. E que dá todo o destaque, né? Esse vermelho. Dá todo o destaque. Dá todo o destaque. Então, observa o seguinte, você viu o tanto que a gente gasta pouco material pra fazer um biscoito. Aqui eu tenho o glacê que daria pra eu fazer vários, então é super válido. A secagem desse você já explicou. E agora, a secagem desse? O mesmo processo. O mesmo processo. O mesmo processo. A mesma coisa. Ah! Aqui eu tenho uma canetinha comestível. Você encontra essa canetinha em lojas de confeitaria. Tem algum pronto já desse que você trouxe prontinho? Pode. Pra gente experimentar? Pode pegar qualquer um desses aqui. Ah, vamos lá. Presépio. A rena. Olha aqui, gente. Se você quiser experimentar esse aqui também. Coisa linda. Vamos fazer o olhinho aqui e a boquinha. E com o glacêzinho marrom, fazer um narizinho. Ficando lindo, gente. Que lindo. E eu já vou preparando aqui, ó, o menino Jesus. Gente, coisa mais linda, mais rica, cheia de detalhes. É super rápido e prático pra produzir. Em larga escala. Mas antes de...